Hoje eu quero falar de paciência. Nenhuma passagem seria melhor para falar de paciência, além do Salmo 40 que diz assim, Eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu o meu clamor. A paciência, irmãos, ela é... Vamos interpretá-la como a flor do amor. Os raios de sol ajudam o botão de flor a desabrochar completamente. Assim o amor que aquece o coração humano, produz beleza de caráter na alma. O coração é auto-orientado e recusa-se a dar tempo ao tempo. Ele se rebela contra atrasos e exige ser satisfeito. O seu coração é assim? O nosso é. Então, escuta isso. Somente o amor tem o poder de silenciar o ego e mitigar a vontade ao fazê-lo, ele opera a paciência na alma. A paciência não exige. A paciência não é impulsionada pela obstinação. A paciência não se importa em ser ignorada ou não reconhecida, porque ela sabe que os propósitos de Deus são majestosos e insondáveis e se movem numa esfera intocada pela pitulância. Às vezes, nós reclamamos da providência de Deus. E reclamar da providência de Deus é tão fútil quanto uma criança protestar contra o movimento dos planetas no céu. A oração muda Deus. Eu vou repetir. A oração muda Deus. E a oração muda a pessoa. A oração muda a pessoa. A palavra de Deus dá poder ao homem em relação a Deus, mas coloca o homem em uma posição onde o Espírito de Deus pode agir com poder sobre a sua alma. Você quer que Deus aja sobre você? Então tenha paciência. Ore. Não exija nada do Senhor e espere o seu tempo. Esperar em Deus é a maneira mais eloquente de expressar a devoção. É amar a Deus, excluindo todas as exigências do eu. É dar alegre, feliz, toda a permissão dele agir completamente com liberdade em nossas vidas. que você possa ser abençoado nessa hora em nome de Jesus. Se inscreve no canal, dá o seu like, ativa o sininho, que Deus abençoe. e no cidadão. E não esqueça. Legenda Adriana Zanotto